Estamos aqui com a Elane Matos, ela que é diretora operacional da Agência de Fomento do Estado Tocantins. Elane, muito obrigado por essa entrevista e a gente vai conversar a respeito do Outubro Rosa e das linhas de crédito que a Fomento está oferecendo para as mulheres empreendedoras. E vamos começar perguntando o que é esse programa e como que ele funciona. Bom, o Outubro Rosa é uma linha de crédito voltada para as mulheres empreendedoras. O Governo do Estado, através da Agência de Fomento, vê a importância da mulher, nesse momento, do Outubro Rosa, de levar um crédito acessível às empreendedoras. E quem que está apta para poder participar desse programa? Todas as empreendedoras, que sejam MEI, pequena empresa, que tem o CNPJ regularizado, tem acessível a essa linha de crédito. Certo. E em relação aos valores dos empréstimos que vão poder ser tomados, quais são esses valores? Existem categorias também de empresas que estão participando? É assim. É de mil até cem mil reais a liberação desse crédito. Trinta mil para MEI, certo? E até cem mil para pequeno porte. A taxa de juros seria de R$ 1,99 a R$ 2,40, com até dois meses de carência. Sessenta meses para pagar. E em relação ainda ao valor do empréstimo, tem diferença de valores para categorias de empresa? Por exemplo, MEIs em empresas mais de maior porte? Isso, é isso que eu falei. Para MEI é só até 30. Até 30 mil, quem tiver o MEI pode solicitar. Acima do porte, de pequeno porte, daí é até R$ 100 mil. Então, tem essa diferenciação. E para aquelas empreendedoras que não tem o CNPJ, não é pequeno porte, não é MEI, nós temos o crédito de R$ 10 mil, que é solicitado um crédito online, pode ser solicitado via nosso site, que é 0,50 a taxa, com dois meses de carência também para poder pagar. Esse pode ser aquela empreendedora individual informal. Essa é até R$ 10 mil. Ok. E como que as interessadas vão poder estar tomando esse empréstimo? Qual que é o procedimento? Tá. Tem algumas informações no nosso site. Se tiver alguma dúvida, pode ligar no telefone ou pelo WhatsApp 3220-9800. Se quiser entrar no nosso site, lá tem o número. Nosso funcionamento é do meio-dia às 18 horas. E os nossos analistas vão estar à disposição para tirar as dúvidas. Certo. E nesse período do outubro rosa, está tendo esse empréstimo mais voltado para as mulheres, mas existem outras linhas de crédito também que são interessadas para outras categorias de empresa e outros tipos de empresário também? Sim, com certeza. Nós temos uma linha da Fungetur, que é para o turismo. A única agência de fomento do Brasil que trabalha com essa linha é do estado do Tocantins. É uma linha muito atrativa, as taxas são excelentes. Pode tirar a dúvida no mesmo número que eu passei, no mesmo horário. Nós temos a Piscicultura, também, que é até 300 mil, com uma parceria com a Rural Tins, que faz para a gente os projetos para o agricultor. E temos da Agricultura Familiar, que é até 10 mil reais. E depois nós temos as nossas linhas de capital de giro, para fixo, que também são umas linhas que a nossa taxa de juros está bem abaixo dos outros concorrentes. Então, é muito interessante a pessoa entrar em contato com a agência de fomento, principalmente as pessoas do interior, que não conhecem muito bem a fomento. A gente está à disposição para explicar as taxas, para juntar a documentação e liberar essa linha de crédito para todo mundo. Certo, Elaine. Muito obrigado pela entrevista. E vamos aproveitar as empreendedoras para poder estar tomando esse empréstimo e alavancar os seus negócios ainda mais. E lembrando que tem oportunidade para todo mundo dos mais diversos ramos. Volto com vocês aí no estúdio.